Olá pessoal, eu sou a Giza e esse é o canal Mãozinha na Cozinha. Quando pensamos em antepasto, pensamos logo em antepasto de berinjela, que é o mais tradicional. Inclusive, eu já fiz uma receita de antepasto de berinjela aqui no canal. Eu vou deixar o link na descrição e no card deste vídeo. Mas a receita de hoje será um antepasto de cogumelo do tipo champignon. Essa receita, além de não ter nada de complicado, é muito rápida de fazer. Para fazer este antepasto de champignon, você vai utilizar 200 gramas de cogumelo do tipo champignon em conserva, 30 gramas de queijo parmesão ralado, 1 dente pequeno de alho picado, o suco de meio limão siciliano, sal e pimenta do reino para o seu gosto, azeite também para o seu gosto e salsinha picada para o seu gosto. Olha só como esta receita é fácil, fácil de executar. A primeira coisa que você vai fazer é escorrer os champignons da conserva e vai enxaguá-los. Na sequência, você vai cortá-los em fatias finas. Coloque os champignons em um recipiente e adicione o queijo, o alho, o suco do limão siciliano, o sal, a pimenta e a salsinha. E mistura bem. Na sequência, você vai adicionar o azeite. Coloque um azeite em uma quantidade que dê para cobrir os champignons, por exemplo, tá? E é só misturar muito bem e o seu antepasso já vai estar prontinho para ser servido. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri E está pronto o antepasto de cogumelo do tipo champignon. E esse antepasto, pessoal, combina super bem com o pão italiano, tá? Mas você também pode servi-lo com torradas, com pão sírio ou mesmo com um pãozinho comum. E aí, pessoal, gostaram desse vídeo? Então deixem seu like, compartilhe com os amigos, se inscreva no canal, ativem o sininho e siga a gente lá no Instagram, no Facebook e acessem o site Mãozinha na Cozinha. Um beijo da Giza!